Oi gente, passando aqui bem rapidinho pra falar sobre esses dois itens que ainda estão disponíveis pra vocês estarem pegando, tá? E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita, já se inscreve, pessoal, ativa o sininho de notificações, assim todos os vídeos chegam até vocês. Deixem o seu like, que isso é muito importante pro canal. E não esqueçam também de deixar aqui um comentário, então vamos lá. Bom gente, nós temos esse cabelo loiro, escuro, bonito, 2 aqui, com 3 mil unidades de estoque, pessoal. Saíram 503 até agora, tá? E temos essa girafa flutuante com 500 unidades de estoque, saíram 129 até agora. E está acontecendo aqui no Criam Raybon Corny, ok, pessoal? Bom gente, aqui no mapa, pra nós estarmos pegando o item, vocês vão vir aqui, ó, nessa lojinha de UGC. E pra gente tá pegando cabelo, pessoal, nós precisamos aqui, ó, envelhecer 20 dos nossos animais de estimação para adolescentes, ok? E daí, pra tá pegando aqui a girafa, pessoal, a gente precisa chocar 100 ovos de Raybon Corny, tá? Esse aqui eu acho que é o mais fácil, porque você vai tá pegando, pessoal, aqui, né, o ovo, ok? Primeiro você precisa estar desequipando um dos teus, se você já tiver com 4, né, agora se você não tiver com 4, tiver com 2 ou 1, você pode tá equipando normalmente, tá? Aí você vai vir aqui, pessoal, e vai equipar o teu ovo, tá? E você precisa atender as necessidades dele até ele chocar, ok, pessoal? Quando aparecer, pessoal, esse coração aqui em cima, vocês vão correr aqui pra fonte, porque isso vai ajudar, né, os seus animaizinhos aqui, ó, a crescerem mais rápido, tá, pessoal? Então vai ser muito mais rápido pra vocês, ok? Ele vai dar XP muito mais rápido. Pra gente tá evoluindo mais, né, os nossos animais, a gente pode também estar aqui, ó, fazendo as necessidades deles, né? Que nem o meu aqui, ele tá fedendo já, então eu preciso dar banho nele, né, pessoal? E isso vai fazer com que o XP dele cresça um pouquinho mais, né? Tem mais um aqui que também precisa de banho, tá? Então a gente vai fazendo isso até eles chegarem adolescentes, tá, pessoal? Então aqui, como tá falando aqui pra nós que a gente precisa chegar até adolescentes, então não precisa ficar eles velhos, né? Então não precisa chegar no post-in. Então aqui, ó, chegando no team, já tá contando aqui pra gente, tá? Creio eu que é assim, né, pessoal? Bom, então, basicamente é isso, pessoal. Assim que vocês terminarem, pessoal, de cumprir todas as missões aqui, vocês vão receber aqui, né, no chat a notificação de que vocês podem estar pegando o seu item e vai aparecer na tela também, tá? Então é só você vir aqui, tá? Aqui, ó, clicando aqui em cima e vai tá dando claim aqui embaixo, tá? E na girafinha aqui, a mesma coisa. Então, pra pegar girafa, são 100 ovos, tá? Que você precisa chocar. E aqui o cabelo, você precisa envelhecer pra adolescentes 20 dos seus animais de estimação. Então, basicamente, é assim que funciona, tá, pessoal? Terminou, né, gente? Vem aqui, tira aqui, né, coloca aqui o mouse ou o dedo em cima, vê se tá jovem e tudo mais, né, tira ele, tá, pessoal? E daí você pode estar equipando outro animalzinho. Pra vocês estarem comprando outros animais, vocês podem tanto tá vindo aqui nessa cápsula, como vocês podem vir aqui nessa cápsula, ou vocês podem ir em qualquer outra cápsula, pessoal, que tem aqui nos outros portais, tá? Pra vocês estarem comprando aí animaizinhos diferentes, tá, pessoal? Então, basicamente é assim, ok? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e também um comentário. Então, até mais! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma